do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. A reunião se destina a prestar a matéria constante da pauta e receber, discutir ou votar proposições da comissão. Então, passa-se a... Presidente, eu vou fazer um requerimento de inversão de pauta para que o projeto 1478-2020 seja o primeiro a ser apreciado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Bruno Henrique solicita que o projeto 1478-2020 seja apreciado em primeiro lugar. Vamos, então, proceder a essa votação do requerimento. Então, quem está... Os deputados que estejam de acordo com o requerimento do deputado Bruno Henrique permaneçam, como se encontra, aprovado. Projeto de lei 1478-2020, primeiro turno, dispõe sobre a incidência de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, sobre a base de cálculo de combustíveis e de lubrificantes no Estado e das outras providências. O autor é o deputado Bruno Engler e o relator. Na reunião anterior, eu avoquei, porque não tinha, não estávamos com o coro muito definido, mas precisava ser apreciado. Então, eu avoquei para mim e vou continuar avocando. Então, a comissão, se parecer para o substitutivo número 2, apresentado em plenário ao projeto de lei número 1478-2020, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de autoria do deputado Bruno Engler, a proposição em epíquo tem como finalidade restringir a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e CMS. Fundamentação. A proposição em análise tem como finalidade restringir a incidência de CMS sobre as operações de combustíveis e lubrificantes no Estado e comercialização à industrialização feita apenas pelas refinarias, suprimindo a incidência do imposto sobre combustíveis e lubrificantes comercializados pelos postos de revenda ao consumidor final. Substitutivo número 2, posterga a alteração na legislação sobre tributação dos combustíveis propostos pelo projeto em análise, até que entre em vigor a lei complementar a que se refere a linha H do inciso 12º do artigo 155 da Constituição Federal, ou seja, mantém inalterada a forma de tributação de combustíveis em nosso Estado. Assim, o conteúdo substitutivo número 2 equivale à rejeição da proposição original, o que a torna peça inócua ao processo legislativo. Já o substitutivo número 1 aprimora o projeto e busca encontrar uma solução para esse problema em nosso Estado, reduzindo a base de cálculo do imposto e, consequentemente, a carga tributária nas operações internas com combustíveis. Não, vai lá, espera aí. Nesse contexto, reafirmamos a posição adotada por essa comissão no primeiro turno, de que a sistemática proposta pelo projeto, além de simplificar o projeto de tributação dos combustíveis, contribuirá para a redução do preço desses produtos, o que deverá acarretar o aumento de seu consumo e, de alguma forma, compensará parte da perda da receita. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela rejeição do substitutivo número 2, apresentado em plenário ao projeto de lei número 1478, barra 2020. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir ou discutir o parecer, vamos colocar em votação. Em votação. Srs. Deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontra, aprovado. Muito bem, doutor. Bom, obrigado. Obrigadão. Muito obrigado. Pode, Sandro, aqui substituiu esse. Bom voto. Pode seguir. Agora aqui, de cima para baixo. Projeto de lei 29 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de controle do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da outras providências. Autor do deputado Ana Paula Siqueira. O relator do deputado Ulisses Gomes. Não está. Então, avoco o parecer, a relatoria. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei em epívio dispõe sobre a política estadual de controle de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da outras providências. Fundamentação, a proposição em estudo tem por objetivo criar a política estadual de controle do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Segundo justificativa da autora, a medida regulamentar é de especial importância para o combate dos efeitos nocivos da adoção do sistema de patentes sobre os recursos genéticos existentes no território nacional. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça considera que existe norma geral da União sobre a matéria, qual seja a Lei nº 3.123, de 2015, cujo artigo 3º, em seu parágrafo único, estabelece que são de competência da União a gestão, o controle e a fiscalização das atividades de acesso ao patrimônio genético existente no país ou ao conhecimento tradicional associado. Nesse sentido, segundo a Comissão, os procedimentos que envolvem o controle do acesso ao patrimônio genético submetem-se às regras postas pela Lei Federal, devendo sempre ser submetida a cadastro ou autorização da União. Não obstante, no âmbito da legislação concorrente, o Estado pode suplementar a legislação federal para atender às suas peculiaridades, desde que não contrarie as normas gerais. Por fim, a Comissão propôs o substitutivo nº 1, por considerar que a proposição original, em alguns pontos, acaba por contrariar normas legais e constitucionais. Dessa forma, o novo texto promove alterações para que não haja interferência em atividades tipicamente administrativas a cargo do Poder Executivo, uma vez que o projeto de lei de iniciativa parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessas políticas. Em análise de mérito, a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável avaliou que a participação de Minas Gerais na condução dessa política pública será novidade. Acrescentou que, atualmente, o Estado não é sequer consultado sobre a exploração do patrimônio genético existente em seu território, bem como que os Estados podem e devem produzir legislação capaz de preservar os recursos genéticos nativos e seus produtos derivados, diante do relevante interesse público envolvido nessa questão. Ao final, apresentou o substitutivo nº 2, com o objetivo de que a futura norma aponte diretrizes a serem seguidas pelo Estado, visando a proteção do patrimônio genético e do conhecimento tradicional social. Naquilo que compete a essa comissão analisar, entendemos que a proposição original, ao estabelecer que o Poder Executivo, para o Poder Executivo, atribuições detalhadas para a implementação da nova política pública, cria obrigações de fazer que implicam aumento de despesa. Tendo em vista que o processo não se encontra instruído com a documentação prevista no artigo 16 da Lei Complementar 101.2002, Lei de Responsabilidade Fiscal, a proposição não poderia, em nosso entendimento, avançar na forma original. No entanto, as alterações promovidas pelo substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e mantido no substitutivo nº 2 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visaram justamente reclamentar a competência do Poder Executivo para definir como se dará a implementação da nova política pública, na nova política pública, com relação ao aspecto genético. Em nosso entendimento, o substitutivo nº 1 é mais completo em sua formulação, e, portanto, em seja o acolhimento desta comissão. Apesar dos aperfeiçoamentos realizados, no âmbito do substitutivo nº 1, identificamos que a redação do CAPT, artigo 6º, dispositivo que define as medidas passíveis de serem adotadas pelo Executivo, deve ser aprimorada, uma vez que o comando utilizado, qual seja, o Estado adotará medidas revestes de caráter imperativo. Então, o comando diz, o Estado adotará medidas, ficou, e reveste-se de caráter imperativo. Desse modo, ao permanecer a criação de obrigações de fazer, e, portanto, o empecilho já relatado, quando da análise da proposição original, para solucionar esse óbice, sugerimos a aprovação de emenda que vise adequar a redação da mencionada dispositiva, no sentido de conferir de caráter autorizativo. O Estado poderá adotar medidas, ficou dessa forma. Nesse novo formato, a adoção de ações específicas dependerá de análise de conveniência e oportunidade, por parte dos órgãos responsáveis. Análise essa que inclui a dimensão orçamentária e financeira. Dessa forma, pode o Executivo definir, dentro de suas disponibilidades, o escopo e o tempo de implementação das medidas. Quer dizer que isso será adotado posteriormente. Por isso que falou que o Estado poderá adotar medidas, diante da dificuldade do Substitivo nº 1. Nº 2, o Substitivo nº 1 melhorou muito. A conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 29 de 2019, em primeiro turno, na forma do Substitivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1, redigida a seguir pela rejeição, e pela rejeição do Substitivo nº 2 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Emenda nº 1, no Substitivo nº 1, desse é o capítulo do artigo 6 da seguinte redação. Artigo 6, para a concepção dos objetivos da política, de que trata essa lei, o Estado poderá adotar medidas que visem. Esse é o relatório, Substitivo nº 1, e com a emenda nº 1. Então, é o parecer, em discussão o parecer, na hora 12 inscritos, em certa discussão e votação, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Projeto de Lei nº 494, barra 2019, primeiro turno, Crio Polo Mineiro de Incentivo, Açoínio Cultura e da Outros Providências. Autor do deputado, Tiago Costa. O relator é o deputado, Braulio Brás. Eu acho que, sei, eu prefiro que outros, só sozinho, eu perguntaria se o deputado, Cás Soares poderia emitir o parecer, se for possível. Com certeza, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Cás Soares. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 494, de 2019, de autoria do deputado Tiago Cota, projeto de lei epígrafe, cria o Polo Mineiro de Incentivo à sua inocultura e da outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas números 1 e 2, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Em seu exame preliminar, a CCJ considerou que basta que determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado. Por fim, apresentou as emendas nº 1, que suprime um dos municípios originalmente previstos para integrar o polo, e nº 2, para dar nova redação ao capte do artigo 3º, de modo a preservar o princípio da separação entre os poderes. Em análise de mérito, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria avaliou que o Vale do Rio Piranga, cujo principal núcleo é a sede do município de Ponte Nova, exerce uma importante liderança estadual no desenvolvimento da cadeia produtiva da sua inocultura. Quanto à delimitação geográfica do polo, observou que a lista sugerida pelo autor pouco difere da composição da região intermediária de Ponte Nova. Sendo assim, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 494 de 2019 em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Agropecuária e Agroindústria com a aprovação do substitutivo nº 1. Ficam prejudicadas as emendas nº 1 e nº 2 da Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, o parecer do ilustre deputado Carlos Soares, na oradora dos inscritos inscrito, em certa discussão, é em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora eu vou colocar. Projeto de lei nº 924, 2019, primeiro turno, dispõe sobre prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do Estado e da outras providências. o autor, deputado Zé Reis, a relatora, deputada Laura Serrano. Nós vamos retirar de pauta por falta de pressupostos. A seguir, projeto de lei mil, não, aqui já foi, projeto de lei 2.918, barra 2021, para o primeiro turno, altera a lei 14, 941, 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. O autor, é o deputado Bernardo Mucida, o relator iluso, deputado Ulisses Gomes, com a palavra, se for, se estiver de acordo de realizar o relatório nisso. Sim, presidente. Aparecer o primeiro turno do projeto de lei 2.918, 2021, de autoria do deputado Bernardo Mucida, o projeto de lei empígrafo, senhor presidente, altera a lei 14.941, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o conhecido ITCD. A proposição e análise tem por objetivo alterar a forma de distribuição do ITCD. A sobrepartida é uma nova partilha dos bens que, por algum motivo, não foram partilhados no processo de inventário ou de solução de sociedade conjugal para que esses bens que deixaram de ser arrolados naquele primeiro momento sejam integrados ao patrimônio comum. As comissões anteriores de comissão de justiça deu seu parecer e vem a esta comissão, senhor presidente. Assim, não há o que pensar da desoneração fiscal com respeito à observação das exigências da Lei 101 e à Lei de Responsabilidade Fiscal. O mesmo se aplica à extensão de desconto para a hipótese de declaração retificadora cuja exclusão sobre a parte inicial informada pelo fato de ter havido retificação de declaração cria um tratamento tributário desigual para este contribuinte. Quanto ao projeto de Lei 3094 anexado, como bem observou a Comissão de Constituição e Justiça, este não deve prosperar por conter vício de iniciativa, conforme o teor do artigo 66 da Constituição do Estado. O projeto trata de procedimentos administrativos para o lançamento e cobrança do ITCD e autoriza a transferência de algumas competências exclusivas da Secretaria de Estado da Fazenda para os tabeliões de notas e registradores civis, além de dispensar a exigência de certidão de baixa e habite-se de certidão previdenciária relativa à construção existente no respectivo imóvel para que haja a transmissão de imóveis do Estado, documentos exigidos em lei federal que trata desta matéria. Além disso, o projeto traz para o texto legal norma regulamentar, em sua maior parte, incluindo novos documentos para o contribuinte apresentar ao fisco, cujo conteúdo já faz parte das informações do formal da partilha e da declaração de bens que, por hipótese de serem necessários, podem ser solicitados conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 31 do decreto 43.981 de 2005, o RITCD. A parte de seu conteúdo de que trata a mesma matéria do projeto em análise foi englobada de forma aprimorada, então, pelo substitutivo número 1. Nossa conclusão, presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 2018, no primeiro turno, na forma, então, do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer do deputado Ulisses Gomes. Na oradora inscrita, encerra-se a discussão em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.256, barra 2021, nós vamos retirar de pauta por falta de pressupostos. Não havendo, eu indago os senhores deputados que queiram fazer algumas considerações. Senhor presidente, com a palavra. Senhor presidente, quero apenas, de maneira muito breve, agradecer, vossa excelência, pelo relatório favorável ao projeto 1.478, agradecer todos os parlamentares da comissão, foi uma votação unânime, favorável ao projeto, que, caso se torne lei, vai resultar no fim de uma cobrança ilegal de ICMS, de uma bitributação ao cidadão mineiro e, consequentemente, num combustível, gasolina, etanol, diesel, mais barato para quem abastece aqui em Minas Gerais. Estou muito grato à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária pela rejeição da emenda que vinha para inviabilizar o projeto, pelo relatório favorável ao projeto. Espero que, em breve, possamos aprová-lo em plenário, primeiro e segundo turno, para que ele possa se tornar lei. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Não havendo quem mais queira se manifestar, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a leitura da ata, encerra os trabalhos. E, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Muito obrigado. que já se procura.